Número 1! Isso! Número 1! E pode entrar com o menininho também? 4 para 7, né? Olha o número 1! Glória a Deus! De volta! Alegria! Ela vem estar presente de nós a todo momento! Glória a Deus! Sei lá, Jó Serrano, é porque eu sempre falo isso! No reino escuro, não demonstra tristeza na nossa parte, não? Desde nós chegamos na igreja, você é todo o cabelo que eu paro! Não, levanta a cabeça! É hora de nós ir louvar a Deus! É hora de, como diz a palavra, é hora de nós esquecermos tudo lá fora! Prova, lucro, tem! Isso aí é o dia da gente que fala, porque todo mundo tem! Para perguntar, fica a tarde inteira! Mas as histórias são muito maiores! Quem perseverou, lutou até o fim! Aleluia! Vamos tocar, então? Glória a Deus! Aí, quando nós vem para o culto, nós temos que vir e falar, só para o que está nisso aí, às vezes a gente fala assim, mas eu não sei pedir, eu não sei clamar, se você virar para o teu Senhor e falar assim, Cristo meu Mestre e meu Senhor, eu te adoro! Glória a Deus! Que fé e que percorro! Glória a Deus! A vida está dilacerado! A vida está aqui, ninguém sabe como! Mas, se nós falar isso para o Senhor, quem sabe é o dia da libertação nova! Quem sabe nós conseguimos atingir na orla e fazer virtude naquele dia! Quem sabe? Irmãos, teve uma época, não sei que ano que foi, 2015, 2014, não sei, passávamos nós com uma grande tribulação resistuosa e um dia, num domingo, num domingo, nós congregamos, e fomos embora, né, cara? Nós fomos dormindo, já mais ou menos umas 11h30, 11h40, a hora que nós deitamos, de repente, começou a tocar isso aqui, cantar, um coral de voz, minha esposa olhou assustada para mim, irmão, Oh, Deus, maravilhoso, socorre nós na hora certa! O que que é isso? Eu falei, volta! Oh, é o dano! Olha o dano! Saiu na porta de casa! Os irmãos estavam voltando, o Senhor pediu para eles ir lá de casa! Aí sim, o Senhor! Olha, Senhor! Chegamos na janela, olha, os detalhes, não percam nem um detalhe, nós não abrimos a porta! Foi até a última estrope! E nós fomos escutando essas palavras, vale profundo, cheio de mal, é este mundo, a rei de milagre! Oh, irmãos, nós fomos escutando aquilo, e depois os irmãos entrou, orou, e daí o Senhor foi fazer uma libertação da nossa vida! Presta atenção nos detalhes da vida, irmão! Glória! Glória! A hora que não está dando mais o Senhor e o Senhor! Glória! Glória a Deus! E nós canta! Uma coisa nós falamos aqui para os irmãos, compensa servir a Deus, compensa sofrer pela obra de Deus, compensa mais cair lá embaixo, porque o salto é maior, não é assim, irmão? Glória! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! 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 Amém. 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 Glória a Deus. 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 Aleluia. Glória a Deus Amém. 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 Se o Brasil for piorar nessa mesa, que não, se soltou... Que bom, vamos ver aí, vamos lá! Fale aqui... Um, para o quarto... Quando o Senhor foi dado, tinha o que dado... É... Tinha uma necessidade ali. E... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL